Pessoal, hoje vamos ver aqui, vamos puxar o cestinho da caixa de gordura da tigre, tá? Eu tenho um vídeo aí no canal que é fazendo uma caixa de gordura caseira. Aí tem uns pessoal comentando lá que a caixa de tigre é boa, que tem um cestinho e tal. Então vou fazer o seguinte, eu vou levantar o cesto, vou tirar a gordura e vamos ver o que vai ficar de gordura abaixo do cesto, né? Aí vocês tiram as conclusões de vocês e deixam os comentários aí. Tá? Ó, deixa eu ver aqui no canal. Aí tá, ó, o cesto da caixinha da tigre, ó. Então eu vou recolver ele, ó, pra vocês verem se realmente, ó, se realmente ele vai tirar a gordura, né, ó. Ó, vamos deixar aqui, ó. Vamos ver se realmente ele tirou a gordura aqui do... Do... Da caixa. Se ele liberou mesmo, tá? Vou colocar aqui dentro do balde, ó. Tá aí, ó. Ó. Pra vocês verem que ficou bastante coisa lá dentro, né, ó. Além, passou pra lá. Então, isso aqui, se você deixar, vai entupir sua caixa de gordura. Então, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou ensinar vocês aqui a fazer um jeito de limpar essa caixa de gordura aqui. Você tem que tirar tudo isso aqui, tá? Vamos fazer aqui, pessoal, uma... Uma peneirinha. Uma peneirinha. Porque é o seguinte. O que nós vamos tirar, entende? Da gordura. A água que tá junto com a gordura, nós não precisa tirar. Se nós for tirar daquela água da gordura, vai dar muito... Vai dar um volume, né? Então, vamos tirar só a gordura. Ó, eu peguei uma peneirinha velha aqui, pessoal. É, fininha. Isso aqui, nas obras de construção, geralmente, vai ter uma peneirinha estragada, né? Mas, senão, você pode fazer aqui... Deixa eu só pegar esse litro, que foi pra lá. Senão, você pode pegar também, ó. Um litro de descartado. E furar ele aqui também. Pra você pegar a gordura também, vai resolver. Mas, vamos fazer aqui na peneirinha, tá? Ó. Vou só fazer isso aqui, ó. Peguei a peneirinha, cortei um... Tirei um pedaço da pizza aqui, ó. Da peneira, né? E vou fazer aqui o quê? Um coador, ó. Tá? Ó. Vou fechar aqui, ó. Vou fazer um coador com ela. Vou dobrar essas pontinhas de cima aqui, ó. Pra não... Pra ficar mais apoiado. Ó. Aí, vocês podem fazer com o litro descartado, né? Com o coadorzinho que vai ser melhor. Tá, ó. É só dobrar essas beiradas aqui, pra não machucar a mão. E também pra... Pra ela... Apoiar melhor. Ó. Coadorzinho. Aí, eu vou fazer o quê? Vou colocar um cabinho de vassoura aqui, ó. Pra quê? Pra mim não ter que finhar a mão lá dentro. Vou amarrar com o arame, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou amarrar com o arame aqui. Já que eu volto aí, pra o vídeo não ficar muito chato. Amarrar três arame aqui, já tá bom. Ó. Aqui, eu só vou mostrar. Então, pessoal. Marrei com o arame aqui atrás, tá? Cabinho de vassoura e um pedaço de peneira velho. Pra nós... Que tinha lá dentro e tirar a gordura, tá? Vamos... Vamos bater esse aqui no balde. Faltou de luva. Aqui já, ó. Quando é, vai? Gente. Vou deixar ele aqui. Viva a tampa. Tá. Pra ele cair. Ó. Então, diz que lá não tinha gordura, né? Porque ficou no... Ficou no... No cesto, né? Ó. Vamos fazer a limpeza. Aqui, às vezes, a pessoa vem... Ó. O que ele vai fazer? Ele vai... Ele vai tirar aquele monte de... De coiseira, né? Vamos ver se realmente ficou, ó. Passou tudo, né? Ó. Ó. Vamos lá no fundo, né? Ó. Ó. Essa aí que tá lá no fundo da caixinha. Que nós temos que tirar, tá vendo? Ó. Vou mostrar pra vocês aí... O que que você vai tirar da uma caixa de gordura. O bom é você estar limpando ela aí... Cada... Cada... Em mês, né? Ó. Então, isso aí, ó. O que nós conseguimos tirar foi isso aí. Tá vendo? Ó. Às vezes, a pessoa tira um balde cheinho. Mas não é. É só esse aqui. Aí, agora, o que que nós vamos fazer? Agora, eu vou ligar a água e vou dar uma lavada... Aqui no cesto e na... E na caixinha. Tá? Vamos dar uma pausada pra eu ligar. Pessoal, agora é lavada e lavadinha, ó. Né? Ó. Ó. Lava aquela parte lá primeiro. Aqui tá bem, tadinho. Ó. Ó. Ali, agora, só tem... Só o que vai embora. Ó. Aqui, ó. É. Agora, vamos pela falta de cesto lá de novo no lugar. Né? Ó. Vamos lá, vai. Olha isso ali. Ó. 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 Então é isso aí galera A caixa tá limpa Vocês viram aí como é que foi prático Bem dizer eu não me sujei Não tive Tô limpo Deu aqui um pouquinho de sujeira Que aqui geralmente dá mesmo Então lá vem aqui Aí eu quero que vocês deixem no comentário O que você achou aí do cesto Se o cesto corresponde mesmo Se ele segura a gordura ou não O intuito do vídeo Era mais pra ver se esse cesto aqui é Porque o pessoal tá Tá bravo comigo aí que eu falei com o cesto Não segurava muita coisa não, beleza? Então é isso aí ó, agora eu vou Fechar a caixinha Vou Fechar ela Ó, ó o que eu tirei lá de dentro Foi isso aqui A gordura de um mês De um mês aí A gordura é isso aqui ó Agora se você pegar aquela Aquela água que tá ali dentro Tira toda aquela água E colocar Vai dar um balde aí De uns Uns 20 litros ou mais Tranquilo, beleza? Então se você limpar aqui ó Você pode usar Ou um pedaço de peneira velha Aí você vai lá Limpa De repente a sua caixa de gordura aí Pessoal não tem aquela cesta ali Da tigre né Então você usa isso aqui ó Limpa Tira só a gordura ó Tirou essa gordura aqui Já é Beleza? Então é isso aí galera Gostou aí do Dessa dica aí do Da caixa de gordura tá? É... Compartilha o vídeo aí ó Tem muitas pessoas que tá Tendo problema aí pra limpar a caixa de gordura Sofrendo né? Às vezes tira aquele monte de De sujeira da caixa de gordura Aí o que acontece? É... Tem que parar de descartar Dar um trabalho Sendo que é só isso aqui ó A limpeza de uma caixa de gordura É isso aqui ó De um mês ó Beleza? Se você puder limpar a sua caixa de gordura aí De mês em mês É até bom E... E me deixa nos comentários aí O que que você ainda ficou do sexto Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like Compartilha Vamos que vamos E até após o vídeo Se eu quiser Tchau, tchau